E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E como pedido, tá aí a análise completa, detalhada, explicando todas as tretas, explicando todas as minúcias do novo boss que chegou aí no global, o Verse. Beleza? Então a gente vai ver onde usar ele, se ele cabe em todos os times, se ele cabe só em alguns times, quais são os personagens que vão ter mais sinergia com ele. Nossa, vamos explicar direitinho quais são os pontos de destaque dele, vamos desmistificar algumas coisas, tá muito top essa análise. Então já senta o dedo no like aí, que deu trabalho, vocês vão ver que eu analisei mesmo ponto por ponto, né, não foi só ler skill nem nada. Vocês sabem que aqui nunca é isso, mas essa aí ficou caprichada, então desce o dedo aí no like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, os negócios estão ficando legal, vocês sabem, né, então ativa o sininho, compartilha aí também nas redes sociais, se vocês estão, de repente eu não tô no grupo que vocês estão, ou mesmo que eu esteja, se vocês estão curtindo, dá essa força aí pra mais gente chegar no canal, mais gente ter acesso também a informação, e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Então bora lá, começar falando que ele, obviamente, é um API 15, ele é um tanque, e com relação a soul, ele é um burning bear soul, ou seja, ele é um bear por natureza, ele começa lutando, mas ele também tem um pouco de turtle, ou seja, ele vai ganhar rage extra quando for atacado, que é excelente pra tanque, né, ele começa lutando, o que é muito bom, e tem a parte do turtle também pra ultar mais vezes, é excelente mesmo pra tanque isso daqui. Com relação aos status, né, status base, vamos dizer assim, ele tem excelentes status, né, ele é normal aqui em ataque, defesa e HP comparado a outros tanques, né, passados aí, similares, ele tem menos crit que a maioria deles, mas ele tem um anti-crit maior, também um block power maior, né, então anti-crit e block, pra você ver que ele é um personagem que não tá voltado mesmo pra dano, embora nós já tivemos o Billy, que já não tava tanto, nós tivemos o Extreme Karate, que também não tava tanto, mas já já a gente vai comparar os status dele, vocês vão ver, que ele é menos ainda nesse sentido, tá, ele tem o burn, ele vai dar dano em outras maneiras, a gente vai falar sobre isso, mas ele não é um personagem pra isso. Uma coisa interessante é que ele tem Damage e Res Rate numa soma de 44.5, que é um ponto a mais do que esses outros que eu comentei, do que outros tanques também de gerações passadas aí, mas recentes. nós vamos ver agora, por exemplo, se a gente ver o Billy, começando aqui por baixo, essa soma aqui vai dar 43.5, ao invés de 44.5. Com relação aos status, você vê que é bem parecido, ele tem um pouco menos de ataque, mas o resto é bem igual, na verdade um pouco menos de HP também, não é nada muito bizarro, mas o crítico dele é bem maior, já o anticrítico é menor, maior em 10%, aqui é menor em 5%, se eu não me engano, o bloco é igual, mas o bloco power dele é bem menor. Então, vamos ver, por exemplo, o Karate, aí ó, também 43.5 aqui, ele tem um crítico maior de novo, como eu falei, o anticrítico menor, mas já na mesma proporção, bloco menor, e o bloco power menor também, sendo aqui em cima bem parecido, mas também menor, porque ele tem 707.000 aqui. Tá bom, então, dá pra ver que com relação ao status inicial, ele se destaca, principalmente como um tanque em si. É interessante te falar, já desde agora, que ele é um personagem considerado um personagem de fogo, então, pra quem não sabe, dá pra clicar aqui e ver quais são os personagens considerados personagens de fogo, são os que estão aqui, tá? Então, alguns personagens podem ter fogo, mas não serem considerados personagens de fogo, como o caso do Billy mesmo, que no caso do Billy, o Ult acrescenta ali que ele vai compartilhar buffs para personagens de fogo, mas só pra aquele específico momento, né, que é o do Ult, e não em nenhum lugar mais. Então, ele não é considerado um personagem de fogo em si. Por exemplo, você não pode equipar uma Kusanagi no Billy, por exemplo, tá bom? Beleza. Ele também é um líder, mas isso aqui importa menos. Com relação a Fates, ele, o Demon Saiki e o Saiki, faz todo sentido com relação a história e tudo mais. Não é fácil, com certeza, porque são três API 15, não é fácil, mas você vê, pra mim, não teria problema. O segundo, ah, esse daqui é pra ataque 25%, que é ok, né, não é tão importante, mas, claro, sempre ajuda. Aí, nós temos o segundo, que é como Kaimagaki, então, também três API 15 aqui, muito difícil, né, principalmente pra contas novas, Embora, se você tem um Saiki com o S-Max, você vai acabar tendo que pegar esses personagens, logo, meio que se completa aqui, vai? Mas, muito difícil. Mas faz sentido também com a história. E o último aqui, Verse, Duolone e Máxima. De novo, três API 15. Tanto esse daqui quanto esse, os dois últimos são pra HP mais 25%. Então, é um dos piores, também, fates do mundo, pra mim, não teria problema, mas, certamente, daria problema pra alguém aí. Então, dá uma olhada nisso. Com relação a Tommy Badge, ele usa o Earth Shaking, faz sentido ele ser Earth, né, poderia também ser Flame, obviamente, mas eu acho que faz sentido, então, mesmo, por exemplo, do Ralph, ou do Karate, por exemplo, eu estou em Karate. E o Manatomi, né, o Manatomi, que, por exemplo, você pode tirar de um Mizushi, talvez. Então, tá aí. Tranquilo? Então, vamos pras skills agora. Beleza, então vamos começar aqui com a Master Skill, a skill normal, chama Hate Knuckle, ou Punhos de Ódio, Punho de Ódio. Mas, também, conhecido mais, né, é mais conhecida como a skill mais feia do jogo, é mais feia do que bater em mãe. Ou, então, vocês podem chamar, também, ela de Walk of Shame, né, ou, sei lá, Caminhada da Vergonha. Shame! Shame! Jesus! Inclusive, esse personagem, eu acho um modelo muito louco, nem lembro se eu falei isso na introdução ou não, muito legal, com as piores animações possíveis de skill, de beauty, de tudo, que não dá nem... Nossa! Com licença. Com licença. Com licença. Um dos motivos pelos quais eu não vou pegar esse personagem. Beleza? Por sinal. Mas, vamos lá. Vamos voltar aqui pra skill. Mais, de novo, mais feia do jogo. Pra começar, ele vai atacar uma coluna. Ele vai dar preferência pra coluna onde tiver gente aprisionada. Se tiver inimigos aprisionados, ele vai nessa. Ele vai aumentar o próprio anticrítico, que já é bem alto, como a gente já viu agora há pouco. E também o fator de cura dele em 35%, ambos. Diz que se o alvo principal estiver aprisionado, aí o outro inimigo que estiver na mesma coluna, né, que ele vai acertar, também vai ficar aprisionado. Imprisionado é ótimo. Aprisionado, né? Eu só tô misturando tudo. Imprisoned, em inglês, e aprisionado e não imprisionado, né? Então, vai ficar aprisionado. Mas, esse efeito aqui tem um cooldown de dois turnos, pra ele não ficar aprisionando todo turno. Então, a cada dois turnos pode acontecer. Além disso, assim que ele der skill, ele vai acionar, né, ativar um efeito. Que faz com que, quando um DPS do seu lado do campo for atacado, isso por dois turnos, o Verse vai compartilhar 35% desse dano. Por isso que é legal, também, o Verse pra um time de fogo. Porque pode ser que ainda tenha o K, mas, eventualmente, vai ter o Orochicris. E vai fazer ele ficar muito mais resistente. Porque o Verse vai tomar esse dano, ao invés desses personagens mais, teoricamente, mais fracos, né? Menos resistentes. E esse é um dos pontos altos do Verse, né? Esse compartilhamento de dano. Então, a primeira coisa que ele faz, compartilha o dano. Beleza? Tem aqui uma ressalva, dizendo que não tem efeito em personagens de outro mundo. Sei lá quais são os personagens de outro mundo, pra dizer a verdade. Mas, enfim, diz que o dano que ele compartilhar vai ser diminuído em 60%. Como já é de costume pra quem compartilha dano, né? Mas é muito bom. Só por isso já é excelente, né? Pegar 35% do dano. E desses 35%, reduzir 60%. Então, no final das contas, ele vai tomar em torno de 15% daquele dano, né? Então, muito bom. E tem um adicional aqui, que diz que se você tiver mais de um DPS no seu lado do campo, como eu falei, às vezes você ainda vai ter, vamos dizer, o Ka, né? E aí o Orochicrisis, isso imaginando um time de fogo, né? Mas caso não seja um time de fogo necessariamente, você pode ter o Ka, por enquanto, com o Terry, por exemplo. Ou então, o novo Gizzi, mais pra frente você pode ter o novo Gizzi ou o Terry mesmo com o Orochicrisis, ou mais pra frente ainda com o Goenitz, não importa, entendeu? Mas é possível fazer formações em que você tenha dois DPS tranquilamente atrás. Então, nesses casos, ele vai, na verdade, diminuir em 70%. Aqueles 35%, né? Ele só vai tomar 30% daqueles 35%, porque ele vai diminuir 70% do dano. Melhor ainda. E tem aquele cap maroto, que sempre tem também, e diz que quando ele tiver 30% ou menos de vida, ele vai parar de compartilhar esse dano, obviamente, pra não ter problema dele morrer, né? E aí, vamos pra segunda coisa excelente que ele faz, o Verse, que é o seguinte, por você ter o Verse em campo, ele vai aumentar a restauração de Rage, tanto dele próprio, quanto dos seus DPS, em 70% cada vez que eles forem atacados. Então, isso ajuda demais times, como eu falei, com o Ka, com o Orochicrisis, mas bastante também com o Terry, pra poder acumular duas barras. Então, isso também é a segunda coisa bem interessante desse personagem, as duas tendo início ali com a Skill. Então, vamos pro Ult agora. O Ult chama Meteorverse, né? E você espera que seja um meteoro. E eu esperava mesmo, mas não. Também é feio demais. Só não é o Ult mais feio que nós temos Ult terrível no jogo. Mas tá ali disputando os primeiros lugares. Que ele joga umas borboletas. Nossa, como podia ser bonito? Aí você me fala, ah, não, mas isso aí vem do Coffee 14, porque ele era assim, meu, se era feio lá, faz bonito aqui, não precisa copiar, sabe? E se era bonito lá, não ficou bonito aqui. Então, assim, mídias diferentes, situações diferentes, não tá legal. Essas borboletinhas não tem nada a ver com o Meteoro. Nem o S-Max, que ele solta lá, depois, tipo, um, sei lá, um espeto no cara, que também não é um Meteoro no final do Ult. Muito ruim. Mas vamos pra o que interessa. Vamos ver o que que faz isso aqui. Também ataca uma coluna. E nesse caso, vai dar preferência pra coluna que tiver inimigos, né? Com maior porcentagem de HP. Aí ele vai aumentar o próprio ataque, defesa e bloqueio em 20%, e vai diminuir dano e crítico do personagem principal que ele acertar. Então não é dos dois, que ele vai acertar uma coluna, possivelmente tem dois. Não vai ser dos dois, vai ser só do principal. Mas diminuindo damage e crit é bem legal. Se entre esses dois alvos, né? No máximo dois, que ele acertar, não tiver ninguém aprisionado, aí ele tem 40% de chance de aprisionar o alvo principal por um turno. E se esse personagem principal aí for do outro mundo, de novo, não sei quais são, gente, vou ter que dar uma olhada aí. De repente a editora coloca aqui quais são os personagens considerados do outro mundo. Talvez Magaki, Mukai, possivelmente Demonsai, que não seja considerado. É, vamos ter que dar uma olhada, uma pesquisada aí pra ver o que que o jogo considera personagens de outro mundo. Então, se for, se o alvo principal for do outro mundo, ao invés de 40% de aprisionar, vai pra 60%. Mas o que que faz esse aprisionamento? Na verdade, esse aprisionamento, gente, é o controle do verse. É umas correntes de fogo que ele coloca no personagem. Você já deve ter visto. E tá aí a terceira grande habilidade dele. O terceiro grande diferencial dele, que é o diferencial de controle. Nós já falamos sobre o compartilhamento de dano, sobre a aceleração de ganho de rage, e agora nós vamos falar do controle. Então já são três coisas bem legais que ele faz. O que que faz, então? É o controle dele, como eu falei. E controle de que maneira? Faz com que o alvo não seja apto a mover-se, ou seja, é como um stun, o alvo fica parado, não pode se mover. Mas além disso, diferente de um stun, por exemplo, vai diminuir a cura que esse alvo pode receber em 40%. Então, como tem muita cura rolando no jogo, tanto pela Rotaru, quanto por personagens em si, que se curam, nós temos diversos, inclusive aí o Billy, o Demon Saik, etc. Então, vai diminuir a cura que eles podem receber, vai ajudar bastante aí você a matar. E é considerado um debuff de level 2, ou seja, pra você tirar esse debuff, você precisa tirar, limpar ele duas vezes. Como, vamos dizer, o gelo da cura. Também, aquele casulo lá, não o permanente, of course, do S-Max, mas o outro lá, que você também tem que dar dispel duas vezes. Caso ele não consiga aprisionar ninguém, aí ele aumenta o próprio controle em 30%. Beleza? Então, não é muito grande esse ult. Recapitulando, ele vai em quem tiver mais HP percent, ele vai aumentar ataque, defesa e bloco, vai diminuir damage e crit, aí ele tem essa possibilidade de controlar, que é o grande negócio aqui do ult, e é basicamente isso. Beleza? Então, o ult dele, sem portão, sem nada, se não é S-Max, é isso que faz. Eu acho um ult ok, porque ele só acerta dois, mas, tá lá. Então, bora pra última skill, a passiva, que chama Life Link, ou Laço Vital, algo assim. Pra começar, vai aumentar o ult, res e small skill res do Verse, a gente pode ver aqui, por quanto, ó, começa em 20%, então, deixa ele mais tank, a passiva, só por existir, e ser upada, mas também vai aumentar o próprio dano dele, em 35%, que é um aumento bem considerável, e o máximo HP em 15%. Ele também vai diminuir, o ult damage de personagens aí, do outro mundo, em 30% por um turno, e aí eu imagino que seja do oponente, e não do seu próprio time, embora aqui não diz nada, mas imagino, né, porque ele não joga contra o patrimônio, não faz gol contra, então, de repente, dependendo de quem forem esses personagens, de novo, a editora já deve ter colocado aí na tela, você pode pensar, porque vai diminuir 30% aí, do ult deles, do dano do ult, que pode ser bastante significativo aí, contra times, que, né, tem muitos bears e personagens, que atacam no primeiro turno aí, aí aqui o próximo efeito, é o que o pessoal debate mais, né, eu acho que, onde pode gerar, diferentes builds, e uma boa até discussão aí, se vocês quiserem entrar nessa discussão aí, nos comentários, fiquem à vontade aí, eu dou meu pitaco, meus dois centavos ali, mas basicamente, o efeito de que eu estou falando, é o seguinte, diz que, o Verse ganha, Res Rate, e Reflection, né, então a habilidade de refletir dano, e além disso, o Res Rate, que a gente sabe, quão importante que é, equivalente a 60%, do que ele tiver de controle, e a medida, diz aqui, inclusive, que a medida que ele vai ganhando mais controle, ou diminuindo o controle, enfim, que o controle dele, vai sendo alterado, para mais ou para menos, a gente já viu como ele ganha para mais, lá em cima, que é caso ele não controle ninguém, o ult, esse valor, de Res Rate, e Reflect, também, vai ser alterado, então não é um fixo, quando ele entra na batalha, isso é legal, mas o ponto de discussão é, a runa que aumenta controle, é, a Chaos, que em geral, a gente usa, para personagens, quando a gente usa, que já não é lá, muitas vezes, mas quando se usa, se pensa em usar em personagens, que atacam todo mundo, e não só personagens, e não no caso dele, né, ou em outros personagens, que atacam um ou dois, então, debatível, né, vale a pena, você aumentar o controle dele, já que, também, automaticamente, você aumentaria o Res Rate, e o Reflect dele, apesar dele só, acertar dois, alvos, interrogação, mas, tá bom, o que é interessante ver aqui, é que, dependendo, de quanto tiver o controle dele, principalmente, o Reflect dele, vai ficar muito alto, por exemplo, se eu não me engano, a Yumi e o Evandro, abraço aí, claro, para a editora, minha esposa, e também, para o Evandrão, estavam discutindo, sobre um vídeo, que o Versy, faz um Reflect absurdo, de dano, ele é um personagem, de Reflect, mais ou menos, né, vai depender do controle dele, quanto mais controle, mais Reflect, outra coisa, que dá controle também, hoje em dia, são, bem, tem uma coisa, que não é tão hoje em dia, que são os chips, né, você pode pegar chips vermelho, lá, aqueles últimos dois, que dão efeitos extras, um dos possíveis efeitos, é o de controle, você pode, na Runa 6, independente, de qual set está usando, pode sair controle, como um dos dois, estados aleatórios, e também, aí sim, recentemente, você pode equipar ele, com um Core, né, um Core, que dê controle, beleza, então, se for ainda, for um Core vermelho, depois você vai evoluir ele, bastante, etc, você pode chegar, sim, a uma porcentagem alta, de controle, e aí, portanto, de Reflect, lembrando, que não é, um para um, mas ainda assim, à medida, que a batalha, vai andando, ele pode, efetivamente, chegar, ficar muito, forte, com relação ao Reflect, de cara, já pode estar alto, dependendo, se você realmente, programar ele, para isso, e, obviamente, o Resbreed também, mas, à medida que a batalha, vai andando, ele errando, os controles, ele vai, vai chegar uma hora, que vai estar bastante, reflexivo, vamos dizer assim, então, a gente pode considerar, um ponto positivo, mas, de novo, dependendo, de como você, vai buildar ele, beleza, ou, quanto tempo, ele vai permanecer, enfim, como é que é o seu time, etc, etc, legal, esclarecido, essa questão do Reflect, dele aí, e também, não só essa discussão, gerou outras discussões, aí, no grupo de WhatsApp, e tal, então, esclarecido, essa parte, vamos continuar, diz que todos os ataques, dele, vão causar Burn, né, vão causar, queimadura, por dois turnos, ou seja, ataque normal, skill, ult, tudo queima, mas, é um Burn, que não, que ignora, a imunidade, a efeitos negativos, e não pode ser, removida, então, é um Burn, bastante poderoso, com relação ao dano, em si, esse Burn, essa queimadura, vai queimar, para 6%, do máximo HP, do alvo, não é do atual, é do máximo, então, por isso que, queima bem, se eu não me engano, com o Lake, né, com o portão, isso aqui, aumenta, mas, eu não tenho muita certeza, tem que dar uma, uma verificada lá, contra personagens, de outro mundo, então, ele é bem, contra personagens, do outro mundo, ele não gosta mesmo, dos caras, isso aí, é, 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 isso aí, já pegou birra, pegou asco, contra personagens, do outro mundo, ele vai colocar, um stack adicional, uma nova camada, e além disso, o Burn, essa, essa, essa queimadura, vai queimar, 50% a mais, ou seja, vai passar a queimar, 9%, por camada, como são duas camadas, vai queimar, para 18% do máximo HP, então, realmente, aí, o negócio começa a doer bem, mil, além disso, ele vai diminuir, a restauração de rage, de quem ele atacar, em 70%, que é muito alto, então, de novo, a questão do controle dele, que é bem alto, com certeza, um, 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 as habilidades principais dele, mas, ele também diminui o healing, né, a cura, que esse alvo, os alvos que ele atacar, recebem em 40%, ambos os efeitos, também, ignoram, essa, imunidade, né, imunidade a efeitos negativos, e agora, vem, vamos dizer, a quarta, o quinto, já, ponto positivo, eu diria que, que é o quarto, né, porque o de controle, pode considerar todo o controle, como uma coisa só, então, o quarto, destaque dele, que é o, o fato de que ele também cura, então, ele controla, ele dá burn, ele dá, share damage, ele cura, como é que funciona a cura dele? Diz que é o seguinte, quando tiver, do seu lado de campo, ó, um personagem, com HP menor do que 40%, e o Verse, tiver, mais do que 90% do HP, tá, então, é uma questão bem específica, né, num, num cenário bem, bem restrito, mais ocorre, obviamente, ele vai sacrificar 10% do máximo HP dele, ele vai restaurar 300% disso que ele perdeu, que ele consumiu, pro aliado que tiver menor HP, em questão de porcentagem, quem tiver com menor porcentagem de HP do seu lado, vai ser curado, em 300 vezes, esse custo aí, que ele torrou do próprio HP, além disso, ele vai pegar pra ele próprio, 50% da cura, que o personagem com menor vida do oponente, isso no turno do oponente, claro, fosse pegar, então, tá no turno do oponente, alguém vai curar o time, ou enfim, ou curar, pelo menos, quem tiver com menos HP lá do outro lado, o Verse vai pegar pra ele, 50% dessa cura, então, o time oposto, vai ajudar a curar o Verse, diz aqui, que a não ser que essa cura, seja uma daquelas curas, que não são afetadas, por efeitos que afetam cura, beleza, mas é legal, é bem interessante isso daí, então, é um personagem de novo, que, além do que, de outras coisas, também, pode ajudar, caso você não tenha, uma curadora aí no time, como, uma Tena Idol, que ainda tem, ou uma Rotaro, por exemplo, e aqui, vem uma outra coisa, muito boa desse personagem, né, que deixa ele bastante forte, que é o seguinte, ele é imune, hein, a ficar aprisionado, isso aí é tranquilo, mas, principalmente, essa parte aqui, que diz que ele, vai ressuscitar, não é uma possibilidade, ele realmente ressuscita, duas vezes, por batalha, cada vez que ele ressuscitar, gente, ele vai ressuscitar, com todo o HP, que a maioria dos personagens, não é assim, alguns são, mas não são todos, então ele vai ressuscitar, com todo o HP, todo o RAID, acho que quem faz isso, é a Vice também, né, mas ela é uma vez, são quatro vezes, né, eles são duas vezes, com todo o HP, todo o RAID, ele vai aumentar, o Res Rate dele, e também o controle, que também aumenta o Res Rate, e o Reflection, por isso que eu falei, que isso vai depender, né, eu lembro que eu falei, do Reflexão, vai aumentar, à medida que vai passando a luta, também por isso, então vai aumentar o Res Rate, e controle, que aumenta de novo, Reflexão, e o Res Rate de novo, em 25%, quando ele chegar em campo, e também, quando ele, for ressuscitado, ele não pode, perder RAID, por um turno, então, isso aqui, faz ele, também, bastante mais existente, bastante mais chato, e, por que não dizer, bastante mais útil, também, para uma série de teams, E é isso aí, galera, o que vocês acharam? Curtiram o Verse? Vocês estão pensando em pegar? Vão pegar? Estavam pensando já, agora ficaram animados? Não estavam? Agora estão considerando? Como é que está? Ou quem já estava preparado, para pegar, porque vai fazer um time de fogo, ou simplesmente, porque é um personagem interessante? Como é que é? Deixa aí nos comentários, a gente troca ideia, eu vou ficando por aqui, um abraço, e até a próxima.